Bom dia, pessoal! Tudo bem? Mais um vlog, né? Tá começando. E eu montei a mesinha aqui bem rapidinho pra gente tomar um café, que a gente vai sair. Vamos pra casa dos meus sogros, pro Leandro ficar um pouquinho com o pai dele. Passear um pouquinho também, né? Que de domingo não é o dia de fazer almoço em casa. Não tem condição. E aí eu aproveitei a mesa que a gente fez ontem, o suplá, o guardanapo e tal. Montei um arranjinho e coloquei as coisas pra tomar café da manhã. E ficou super fofinho, ficou bem diferente da de ontem. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho como que ficou. Olha, então eu montei aqui no cantinho. Não coloquei muita coisa. Liguei a luminária pra dar um tchã. E aí coloquei o suplá, estampadinho de xadrez, com vários tons, bem fofo. Que fez um mix com o prato que tem poás. O porta-guardanapo é tipo um pêssego, gente. Não sei que fruta é essa, mas parece um pêssego. E aí eu montei dois arranjinhos iguais, ó. Pra combinar e ficar bem delicado. Aí coloquei o prato de sobremesa, pires com xícara, talheres. E aqui as coisinhas pra gente comer. Frutinhas, coloquei nessa mangoniê bem bonita. Tem um giz ali que eu não esqueci de tirar. Aí coloquei a plaquinha de bom dia. Essa plaquinha é da Temarte, eu sei que vocês estão me perguntando. Eu já mostrei em outros vídeos de comprinhas, vídeos de recebidos e tal. E aqui tem uma cestinha, eu coloquei pão, requeijão, biscoito frio e craque e frios. Bom, gente, chegamos aqui na casa dos meus sogros. O Leandro está ali. Boa viagem, amor. Meu Deus. Ele só sabe me zoar, né? Que lindo, gente. Temos uma saídinha buscar uma tia do Leandro. E vamos também no mercado comprar algumas coisas que faltaram pra fazer o almoço. Agora a gente tá aqui no mercado, o Leandro tá ali, amor. Comprando várias coisas que tá ali com ele. Queremos achar o mercado dentro, gente. 80, né? Bom, gente, estamos aqui na cozinha fazendo o almoço. A Larissa Cunha tá escondida ali. Todo mundo aqui ajudando, ó. Até o Leandro tá ajudando. Nós estamos com medo do bichinho, no alface. Já viu, né? Estamos fazendo o almoço de carne. Eu ainda não ensinei pra vocês. Na verdade, eu nunca tinha feito. E agora eu tô ajudando a minha cunhada a fazer. E se ficar bom, eu gravo pra vocês cozinhando com a paca. Tudo bem novo. Vou poder te aquecer, deixar bem quentinha. Chegamos em casa. Vamos descansar. Agora tomei meu banhozinho. Tô pronta. Tô finalizando a maquiagem pra poder ir pra igreja. E é isso. Vou gravar pra vocês um pouquinho da palavra. E quando voltar, a gente conversa mais. Nós precisamos ter aliança. E quem tem aliança com Deus? Tem com Jesus. Tem com o Espírito Santo. Jesus falou. João 10.3. Eu e o Pai somos um. Então, em primeiro lugar. Aliança com Jesus. Aliança. O que que representa? É um compromisso. Um pacto. Com um objetivo. E quando se fala em aliança, pode ser num aspecto comercial, num aspecto político, espiritual, ou no casamento. A aliança que nós precisamos ter é, em primeiríssimo lugar, com o nosso Criador. Segundo a pessoa que precisamos ter, aliança não só a de colocar no dedo, mas aliança, compromisso, pacto, é com o nosso Cônjuge. Aliança. Tem pessoas que tiram aliança quando vão viajar, imaginando que isso resolve alguma coisa. Tem pessoas que não é só, porque a marca fica. Mas, muito maior do que a simbologia da aliança, é a aliança que foi feita diante do altar, votos e promessas. Quem sabe, eu estou falando agora para alguém, que um dia, o Diviníssimo, a levou diante do altar, e hoje você não sabe onde ele está. Porque ele está com outra família. Ele está totalmente, ele quebrou uma aliança que havia sido feita com você. E a outra aliança, é a aliança entre as pessoas. Um princípio espiritual envolvido na aliança, sabe o que ele é? Eu não posso fazer aliança que gere incompatibilidade. Por exemplo, como que eu posso fazer uma aliança com uma pessoa de julgo desigual? Eu não estou fazendo aliança. E aí eu vou estar fazendo, eu vou acordando. Eu vou estar fazendo uma pergunta. Eu vou fazer um jogo de interesse. Paulo, ele diz que... Paulo estabelece algumas diretrizes para associações íntimas dos crentes. Mas, em 2 Coríntios, ele diz, não vos prendais a um julgo desigual. Com todo respeito. Mas, levando em consideração a palavra do Senhor, uma pessoa que conhece o Deus vivo. O Deus poderoso. E ela se prende a um julgo desigual. Isso não é uma aliança. Isso é um acordo ou uma aliança sem o testador. Sem a presença daquele que vai garantir ali que tudo termine debaixo da bênção. Que comunhão tem a luz com as trevas. Não tem comunhão. Para um chegar, o outro tem que sair. Você tem aliança com a pessoa. Aí, repentinamente, você está em determinado local. As pessoas começam a falar mal daquela pessoa. Mas, se você tem aliança, aquela pessoa não está perto. Você vai ser a capa protetora daquela pessoa. Não o advogado. Você pode defender até onde você conhece. Mas, você não pode julgar. Deve conversar com a própria pessoa. Quando você está querendo agir pela força, é porque você está querendo dizer, Esse Deus é tipo mal. Está cochilando. Esse Deus não está vendo nada. Então, nós vamos agir do nosso jeito. E não é assim. Calma. Calma. O que nós podemos fazer, sabe quem ele é? Oramos. Pai, nós não estamos aguentando, Pai. Entra com provisão. Ache, Senhor. O Senhor vai ouvir o clamor, a oração. Mas, o Senhor não vai abençoar a força santo de mar. Isso não. Porque, senão, passaria-se a obra humana, e não a obra do Senhor. Gente, adivinha onde que eu estou? Na casa da sogra. Pegada de novo. Claro, na casa da mamis. Porque, domingo à noite, é o que há. Casa da mamis, para jantar. Ai, que fominha. Gente, está tão frio aqui, que, assim, está meio reconhecido, né? Que nunca faz frio. E está bem frio esses últimos dias. Olha a pequenininha aqui, gente. Me pegar o mango aqui na sua casa. É verdade. Bem-vinda. Né? Como sempre. Como sempre. Eu quero jantar. Tchau para todos. Vamos tomar jantar para outro dia. Tá bom? Vai lá. Fiquei em casa e vou mostrar para vocês rapidinho o look, que eu vou trocar de roupa. E eu quero comer fundi, que o Leandro não quer. Então, eu vou comer sozinha. Eu estou com essa roupinha aqui, ó. Essa blusinha super fofa. E essa manguinha de princesa, com colarzinho preto. Essa sainha linda, linda, linda. Tem essa estampa fofa. E estou de meia calça, com botinha, ó. Botinha de cano curto, só que soltinho. Aí eu fiz aqui, gente, uma bacinha de frutas, só para mim. Maçã, banana, uva, morango. Ah, esqueci o kiwi. E o chocolate. Derreti na travessa. Já coloquei o creme de leite. Vou levar para o quarto para comer. Bom dia, minhas lindonas e meninos também. Hoje é segunda-feira, agora são 10h30. A gente acordou bem tardinho, porque é feriado aqui na cidade. E aí, dia de folga. Não totalmente, porque eu ainda tenho que gravar. Eu estou com a cara lavada, né? Meu Deus. Mas eu ainda tenho que gravar hoje para vocês. Tenho que editar o vídeo de hoje, que, como eu falei, não deu para mostrar semana passada. Eu vou postar hoje, que não é dia de vídeo, mas eu vou postar. E tenho que atualizar o blog também, que eu estou com um post mega programado, dando tempo, eu fiquei sem internet, aí não deu para poder postar também. Eu estou aqui no closet, gente, dando uma organizada. Mas eu estou meio revoltada. Eu estou doida para o outro closet ficar pronto, porque não tem mais condição. Olha só a situação disso. Gente, não. Sério, não tem condição. Eu não consigo achar nada aqui mais. Está tudo em cima do outro, assim. Está horrível. Fora que fica bagunçado e estraga os sapatos, né? Não tem condição. Nem vou montar a mesinha de café, porque já é tarde. E a gente vai fazer churrasco para o almoço. Minha mãe vem para cá, mas o meu irmão. E eu estou morrendo de vontade de comer churrasco. Então, o Leandro vai ser o churrasqueiro de hoje. Organizada na casa, dei uma varridinha, arrumei tudo de volta no lugar, porque senão não adianta a página do final de semana, né? E eu estou ali, ó, fazendo uma canjica, que é os canjicas brancos. Canjicão, que a gente costuma falar aqui, doce. E eu estou morrendo de vontade de comer, nesse friozinho é gostoso. E montei um cafezinho gostoso para mim, porque o Leandro já está lá na churrasqueira, né? E já são 11 horas, a gente deve almoçar, o quê? É meio-dia. Então, pensar o final de semana gordinho, né? Nada melhor do que começar com frutinhas. Então, coloquei mamão, chia, aqui tem granola com banana, uva, morango, e eu vou tomar o meu café. Vê o que vai sair aqui nesse churrasco do Leandro, gente. Fizendo mó sujeira no meu chão, olha só. Que estraga que a pessoa está fazendo. Olha o churrasquinho do Leandro, que delícia. Vê quem está aqui. A minha mami. Oi. Você está me ajudando fazendo vinagrete, e eu vou fazer pão com alho. Fazendo vinagrete aqui. Só picar tudo, né, mãe? Isso, bem pequenininho. Churrasco, tomate, pimentão e cebola. Depois eu mostro para você, para ficar pronto. E aqui, ó, eu vou fazer pão com alho. Então, pão francês, vou fatiar. Vou fazer um molhinho com orégano, alho e maionese. Pronto, gente, ó, eu patiei o pão. Aí fiz um molhinho, bastante maionese, só um pouco de alho. E aí, orégano. Aí você tem que ir regulando e provando, para poder não ficar tão gosto de alho, né? O alho é só para dar um gostinho, né? Não pode ficar tão forte, senão ninguém consegue comer. E aí eu passei aqui entre as fatias e vou levar lá para o churrasqueiro. Olha que delícia, vinagrete, arroz, farofa e a carne. Botou o cabelo, né? E o Leandro, churrasqueiro. Após o almoço, a minha canjica, o meu canjicão, que tá... Ai, gente, que delícia, morrendo de vontade de comer. Gente, depois do almoço, nem gravei para vocês. Porque a gente ficou conversando, almoçamos. E aí fomos descansar um pouquinho. Minha mãe foi embora, meu irmão. Meu padre Assange tá trabalhando, apesar de ser feriado aqui na cidade. Aí ele não veio. E aí a gente foi descansar. E depois eu levantei e fui para o escritório. Coloquei o resultado do sorteio para vocês. Respondi e-mails e tal. Ainda tem que colocar o vídeo no ar, né? Tem que terminar de editar. E aí o meu celular acabou a memória. Tô com o cabelo bagunçado. E eu passei tudo agora e vim para o closet para maquiar. Pronto, gente. Maquiada e com o cabelo arrumado. Agora eu vou gravar. Já são seis horas. E eu vou finalizar o vídeo que eu falei para vocês. Que nós gravamos durante o final de semana. E vou lá gravar o vídeo com o meu irmão. Que é o desafio da ioga. Será que eu vou me sair bem, gente? Eu não sou muito flexível, sabe? Acho que o meu irmão deve ser mais flexível do que eu. Porque ele joga bastante bola. Sei lá, faz coisas na escola. Eu faço academia, mas... Não exige muita flexibilidade, assim, digamos. Então eu não sei como eu vou me sair. Amém? Tô com roupinha de academia. E tá escrito ioga. Vai dar super certinho com o desafio, né? Também tô com o iPad pra poder ver as posições certinhas. E tô comendo aqui. Só sei comer na casa da minha mãe, né? Incrível. Agora ficou melhor, né? A iluminação. Esperando o meu irmão. Ele tá tomando um banhozinho. Pra gente começar a gravar logo. E eu tô ansiosa. Será que eu vou sair bem? Gente, eu tô até com medo. Prazer, pazinha. Fazendo língua pro dela. Doida, doida, né, amor? O padre, a coluna tem caridinha. Acho que foi. Olha pra frente. Olhou? Aham. Acho que foi. Beleza, valeu? Gente, depois dessa, não precisa de academia. Então, podem fazer yoga em casa porque, ó, tô arrebentada. Sinceramente, eu nunca tinha feito. Olha como é que eu tô suada. Tô acabada. Acabada. Foi muito divertido. Espero que vocês gostem também. Gente, estamos aqui assistindo com a minha mãe. E, gente, tá uma piada. Leandro só tava se preocupando com a televisão da minha mãe. Estamos se preocupando que se eu caísse, se eu me machugasse, Patrick, se arrebentasse todo. Então, eu tô preocupada com a televisão. Olha a televisão da sua mãe. Eles tão pensado nisso. Tá uma piada. Isso é o que é amor, viu? Já são 10 pras 11 da noite. Eu tô atualizando o blog desde a hora que o Leandro foi pro futebol. 8h20, mais ou menos. Tô atualizando o blog, respondendo e-mails. Tô editando vídeo. Leia agora de editar o vídeo. Leia, banho, já é meia-noite e pouco, né? E já é terça-feira, nem é mais segunda. Mas eu vim despedir de vocês, que agora eu acho que eu vou gravar terça, quarta, quinta e sexta, mas num resumão bem curtinho pra ficar um vídeo só. E aí eu vou colocar uma sequência aí de sexta e sábado, domingo e segunda e o restinho da semana pra vocês conferirem e ver o que vai acontecer essa semana aí comigo. Espero que vocês tenham gostado desses vlogs. Clique em gostei se gostaram de passar o final de semana comigo. Não deixe de se inscrever no meu canal pra conferir mais novidades em primeira mão. Lembrando, se você não tá recebendo as atualizações do canal, clica aqui do lado do inscrever-se ou do inscrito. Tem tipo uma florzinha de configuração aí que você vai marcar pra poder receber todas as atualizações do canal. Combinado? Sigam também nas redes sociais. Mil beijinhos, fiquem com Deus, obrigado por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau!